Buenas gauchada, nós somos a dupla Os Cancioneiros do Pampa, eu sou o Lucas, eu sou Eduardo Agora, pra finalizar o encontro aqui com o nosso grande amigo João Paraíba Na casa do grande Paulo Moura, como sempre, já pela segunda ou terceira vez O quebra-queixo do grande Leonardo O meu nome é quebra-queixo, sou um cheiro meio aflorado Pra quem não sabe o que é isso, é um cavalo mal tomado Já quebrei queixo de burro, que ninguém parou sentado E dei muito de uma leva que me olhou já atravessado Deixando de quebra-queixo, fiz de um troço de campanha A minha primeira teta foi uma guampa de canha Gosto de prenda bonita, não suporto prenda feia Quem me vê grudado numa pólio aparta quer peleia Quem me vê grudado numa pólio aparta quer peleia O meu sangue é maragar, com lenço republicano Uso guaiaca refado, com bomba de jadeiro azurano Um chique de trinta e oito, com meio metro de cano E um vacão marca a formiga, tirador de jadeiro Me chamo de quebra-queixo, índio grosso de campanha A minha primeira teta foi uma guampa de canha Gosto de prenda bonita, não suporto prenda feia Quem me vê grudado numa pólio aparta quer peleia Quem me vê grudado numa pólio aparta quer peleia Meu nome é quebra-queixo, sou um cheiro meio acorreado Pra quem não sabe o que é isso, é um cavalo mal domado Já quebre-queixo de burro, que ninguém parou sentado E de muito índio, uma leva que me olhou de atravessado Me chamo de quebra-queixo, índio grosso de campanha A minha primeira teta foi uma guampa de canha Gosto de prenda bonita, não suporto prenda feia Quem me vê grudado numa pólio aparta quer peleia Quem me vê grudado numa pólio aparta quer peleia Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder Eu até a sevision! O que é isso? Eu fui uma outra lugar